É, meus amigos, o efeito Elon Musk realmente tá dando resultado, tá abalando as estruturas do sistema e a gente começa a perceber aí uma mudança de comportamento não só da velha mídia, a gente viu aí no último domingo na manifestação lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, né, com a Rede Globo, em pleno fantástico, fazendo uma matéria aceitável, né, diferente do que a gente vem acompanhando aí nos últimos anos, né, falando a verdade, sem fazer ataques, sem chamar uma manifestação pacífica e ordeira de fascista, né, como eles já fizeram no passado, e agora a gente vê até mesmo figuras do judiciário mudando aí o seu comportamento, né, até o ministro Alexandre de Moraes ontem tomou uma decisão que, claro, pra nós é o óbvio, mas que a gente não esperava, né, urgente, Moraes diz que não há evidências de que Bolsonaro buscou asilo na Embaixada da Hungria e arquiva a ação, né, ontem um amigo meu me disse, é, Deacon, quem tem, tem medo, né, então, basicamente é isso, a gente vê essa mudança aí de comportamento, e pode ser aí que tem a ver com o efeito Elon Musk, né, realmente a gente viu que a coisa tá fechando, tá, e tende pra isso, Elon Musk vai lá em maio, no mês que vem, na Câmara dos Estados Unidos prestar depoimento, né, e ele promete expor o que ainda não foi exposto, porque, veja só, a lei nos Estados Unidos funciona, né, tem algumas lá que são melhores do que aqui no Brasil, e lá a coisa funciona, por exemplo, lá, sob juramento, no Congresso você não pode mentir, mentir lá é crime, e dá cadeia, diferente daqui, né, se bem que aqui no Brasil, que tá dando cadeia ultimamente, é se manifestar, né, é ser de direita, apoiador do Bolsonaro, sair da cadeia, né, basicamente mais nada nesse país da cadeia, então lá, sob juramento, Elon Musk vai ter que mostrar as provas que ele tem contra o que ele chama de arroio autoritário do ministro Alexandre de Moraes, tá, e a princípio, a partir daí, é que novos desdobramentos virão, como, por exemplo, a convocação de representantes de outras plataformas digitais também, porque, como eu venho dizendo, pouca gente tá falando sobre isso, se houve essa censura, esse arrepio da lei, imposto ao X, ao antigo Twitter, que, portanto, eles se recusaram a cumprir ordens a princípio ilegais do ministro Alexandre de Moraes, houve também essas mesmas ordens para outras plataformas, e se a gente não ouviu falar desses arquivos aí, em outras plataformas, obviamente é porque elas cumpriram, né, então elas vão ser chamadas lá por meio de seus representantes, na Câmara, no Congresso americano, e vão ter que prestar esclarecimentos, tá. A gente viu recentemente, inclusive, acho que foi ontem, antes de ontem, saiu essa notícia aqui do Rumble, né, lembra do Rumble? É uma plataforma que defendia a liberdade de expressão, né, foi uma das aí que garantiu a liberdade de expressão para o Monark, quando ele começou a ser perseguido aí pelo ministro Alexandre de Moraes, por justamente denunciar os abusos do ministro Alexandre de Moraes, a censura imposta e tudo mais, né, só que não teve jeito, o Rumble acabou saindo do Brasil porque não aguentou aí as consequências de defender a liberdade de expressão, né, e eles postaram o seguinte, ó, O Rumble recebeu uma intimação do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos como parte de uma investigação sobre os esforços para censurar o discurso online. Cumpriremos a intimação que solicita informações sobre ordens do Supremo Tribunal Federal. A coisa tá fechando, o cerco tá se fechando, e começou aí pelo Twitter de Elon Musk, já se espalhou por Rumble, já tem informações aí de que outras plataformas também serão intimadas, né, talvez eles nem aguardem o depoimento de Elon Musk, e a coisa, meus amigos, tende a escalar ainda mais, tá? Agora veja, a gente vê aqui que não é só pro ministro Alexandre de Moraes, né, ou pra quem em tese esteja desrespeitando a lei, é que a coisa tá fechando, não, a coisa tá complicando também pro desgoverno Lula. A gente viu aí recentemente o embate entre Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Padilha, ministro do desgoverno, né, aí o Lula foi lá, saiu em defesa do seu ministro, depois exonerou o primo do Lira lá num cargo do INCRA, né, os dois trocaram farpas, e aí o Lira ameaçou abrir várias CPIs, né, depois o Lula fez uma reunião a portas fechadas com o Lira, apazigou a situação, no dia seguinte liberou 5 bilhões de reais em emendas, às vésperas de votação de vetos do Lula, né, que ele tende a sofrer várias outras derrotas, e o desgoverno tá percebendo que o mar não tá pra peixe, o desgoverno tá percebendo que a coisa não tá como eles gostariam, por quê? Porque nós estamos em ano de eleição, e o que que o deputado, os deputados aí que não mereciam um mandato, não mereciam estar lá, né, o que que eles querem? Eles querem garantir a sua reeleição, e a reeleição do deputado começa no ano de eleição municipal, porque esse ano, o que que eles vão fazer? Eles vão fomentar as suas bases, vão eleger prefeitos e vereadores, que vão o quê? Fazer campanha pra reeleição deles, dos deputados, em 2026. Então esse ano, meus amigos, é um bom ano pra gente avançar pautas que interessam ao Brasil, porque a gente consegue ter maior poder de barganha, maior poder de pressão sobre esses parlamentares, portanto, não é um ano fácil pro desgoverno conseguir aí impor a sua agenda e as suas vontades, né, graças a Deus, né, então a gente consegue realmente pressionar e frear, de certa forma, esse avanço aí do desgoverno Lula, tá? E uma pauta cara aos brasileiros, né, pauta que o próprio presidente Bolsonaro lutou contra, que foi a extinção do DPVAT. O DPVAT, pra quem não sabe, pra quem não entende, é um seguro obrigatório que as pessoas que têm carro, moto e outros veículos, elas são obrigadas a pagar, tá? É um seguro. Então, basicamente, você sofre um acidente, eu mesmo, em meados de 2016, 17, sofri um acidente grave de moto, quebrei o braço, né, a perna, fiquei mal, fiquei 12 dias internado, fiz cirurgia, né, tem um pino no braço aqui, não consigo movimentar direito o meu pulso ainda, eu provavelmente nem vou conseguir mais, mas essa não é a questão, a questão é que eu acionei o DPVAT, e por essa lesão gravíssima, que me gerou aí uma limitação permanente até no pulso, né, porque eu quebrei o rádio distal, um osso que junta aqui com a articulação da mão, né, eu não consigo fazer esse movimento com esse braço aqui, né, foi uma lesão permanente, de certa forma, e eu recebi aí, acho que 3 mil reais do DPVAT, cara, 3 mil reais, isso não deu nem pra eu pagar os remédios, eu precisei fazer 30 sessões de fisioterapia, porque eu fiquei com o braço engessado por quase 5 meses, 5, 6 meses, né, e aí quando eu tirei o gesso, meu braço, ele não tinha movimentação, precisei fazer muitas sessões de fisioterapia, não dava pra marcar no SUS, né, porque era muita gente, eu só conseguia marcar pra meses à frente, enfim, tive que pagar do bolso as sessões de fisioterapia, foi um momento complicado pra mim, muito complicado, né, e aí meus amigos, o seguro DPVAT, que foi burocrático, demorei pra receber, inclusive, não deu pra custear medicamentos e a fisioterapia que eu tive que fazer, cara, aí eu fui pesquisar, né, um seguro de acidentes pessoais, ia sair pra mim 30 reais por mês, tá, ia sair 300 e poucos reais por ano, e pagava até 200 mil reais o seguro, e quanto que era o DPVAT? Muito mais caro do que esse seguro aí, que eu acabei contratando, eu tenho ele até hoje, então assim, é algo absurdo, a questão não é o seguro em si, a questão é ser obrigatório, você tem que dar o direito da pessoa querer ter ou não esse seguro, e você tem que dar o direito da pessoa escolher, ó, você quer um seguro obrigatório, ou você quer, aliás, você quer esse seguro aqui, que é o DPVAT, que aí eu defendo que não seja obrigatório, ou você quer contratar um seguro de sua escolha, de sua preferência, hum, essa que é a questão, o DPVAT, cara, nada mais é do que uma máfia, sabe, você impõe pra sociedade pagar aquele negócio que é caro, é ruim, tem um valor de cobertura baixo, é burocrático pra você receber quando precisa, não funciona, não adianta, ou você quer dar liberdade pra pessoa escolher se ela quer ter um seguro, e segundo, qual seguro ela quer, qual empresa ela quer contratar, né, daí a diferença, sabe, um país que se diz democrático, um país que quer ser liberal, que quer ir pra frente, não pode impor esse tipo de coisa, e Bolsonaro acabou com essa medida do DPVAT, que era absurda, né, basicamente é mais o imposto que a sociedade tem que pagar, que o povo tem que pagar, é mais oneração no bolso do trabalhador, entende? Então, você jovem, tá começando a sua vida aí, quer comprar uma motinha pra começar a trabalhar, ganhar um dinheirinho a mais, né, fazendo entregas, ou seja lá o que for, você vai ter que arcar com mais esse custo aí, tem IPVA todo ano, né, vai ter, de repente, pagar um seguro, um rastreador pra sua moto, porque o próprio desgoverno fomenta a insegurança nesse país, e agora vai ter que voltar a pagar esse imposto, sabe? Bolsonaro aprovou aí o fim do DPVAT, daí veio o senador DPVAT, ficou conhecido assim, o Randolph Rodrigues, impôs a volta, Bolsonaro baixou ali 90% do valor, e agora o desgoverno quer a volta do DPVAT, sabe? Nada que venha desse desgoverno é benéfico pra população, mas graças a Deus, né, fiz toda essa volta aí pra dizer que, é, eles recuaram, perceberam que a coisa pegou mal, e queriam sofrer uma nova derrota no congresso, então eles retiraram de pauta, né, na hora H, o governo pede retirada do DPVAT da pauta, então, pelo menos não vão apresentar novamente esse projeto aí, por quê? Porque eles sabem que não seria aprovado, né, então graças a Deus, graças a Deus aí nós temos, pelo menos um resquício de esperança, de que novos impostos, tá, não serão aprovados aí tão facilmente assim, então, é uma boa notícia, e a questão da liberdade, né, dessa censura desenfreada, da ditadura que está em curso aqui no Brasil, volta a dizer, pra mim, tem data marcada, né, nós não sabemos ainda que data é essa, mas ela já existe, tá, está próxima do fim, meus amigos, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus, e até a próxima.